Favela, baby Negro igual eu pode mudar tua vida Ao redor viciado igual o Skriller Rido é uma fã, se eu vou pôr que eu sou um dita Dá pente a dor se você quer uma dica Minhas vadias e por mim elas briga Do meu lado elas sempre ficam ricas Pego drogas, favelado não as estica Amor de verdade é eu com a codeína Em Frankfurt, o xarope que é meu foco Melhor preço no remédio eu te entopo Ventanil, meu conselho serve logo Codeine, cabalho, adoro e vendeu opa Em Frankfurt, o xarope que é meu foco Melhor preço no remédio eu te entopo Ventanil, meu conselho serve logo Codeine, cabalho, adoro e vendeu opa Ela vê um favelado e já quer papar Vendo lim 150 se você quer relaxar Vem aqui comprar, te deixar nanar Essa grana me persegue, não importa o lugar Digo fa-fá, pra aqueles que me odeiam O remédio que eu te servo não precisa de receita Onde que eu tenho? Receita perfeita Se quiser fazer um teste, cala a boca, vai e beba Magical é roxo, servo vagas, banho Empilhando granelinho, assim eu gosto do plano Eu sou um judeu, nego, pica de africano Codeine, cabisteia se você tá precisando Quer uma fortuna? Igual o Jay-Z Digo na cabeça, isso é um R.A.P. Ando sem nem mente, favelado, massa P Riqueza que eu faço, entra como é pra partir Drogas é massa, hoje a bota em promoção 3.5, isso é uma porção Em cima da mesa, e também no chão Favelado, vende rápido, dá atrás do seu pão Já acredito pra mim, que ele tem um zuco Cocaína tá entrando pro hambúrguer Noto nem aí, enquanto ela chega aqui Posso tocar aquela droga que eu sei fazer fruir Em Frankfurt o xarope que é meu foco Melhor preço no remédio, eu te entoco Fentanil, meu conselho, serve logo Codem, cowboy ou adoro, vende opo Em Frankfurt o xarope que é meu foco Melhor preço no remédio, eu te entoco Fentanil, meu conselho, serve logo Codem, cowboy ou adoro, vende opo Fentanil, meu conselho, serve logo